Ai, onde que eu tô? Não sei onde que eu tô. Você está com a gente. Vou te pegar. Ai não, por que eu tô me sentindo tão cansado? Carum, eu tô me sentindo cansado. Ai, por que eu tô me sentindo mal? É porque você está com a gente. Vai! Vai, Herobrine! Eu vou sugar sua alma. Ai, você... a sua alma é muito boa. Agora, para garantir que você tá morto, eu vou arrancar sua cabeça. Agora você vai morrer de verdade. Sabia que ele ainda estava vivo. Mas, eu sou muito mais poderoso. E eu arranquei a cabeça desse cara. Ele morreu agora. E... é... faleceu esse carinha aí. Esse carinha aí nunca mais vai ressuscitar. E eu tô falando a verdade. Vai! Eu tô segurando aqui ainda. O Alex. O Alex. O que foi? Depois você quer comer a cabeça desse cara? Sim. Tá bom, mas vamos fazer isso depois. Porque... Tô escutando que o player está vindo. Tô escutando... Leia, eu não tô escutando. Eu tô sentindo o cheiro dele. Ah, é verdade? Pode? Sim. Então... Bora fazer uma armadilha. Tá bom. Eu... Vou fazer uma coisa. Vamos. Vamos. O que você quer? Vai lá pra trás. Vai. Teleporta lá pra trás. Que eu quero... Que você faça uma coisa. Pera. Por que você largou esse corpo do cara aí? Esse cara. Ah. Vamos. Deixa eu deletar esse cara. Já que eu tenho esse poder. Delete. É. Mas eu só deletei só o corpo dele. Eu vou secar a minha cabeça dele, tá? Vai. Vou ter... Vou ficar aqui atrás. Eu acho que ele já vai surgir. Hã? Ué. Cabeça de... De... Aldeão. Steve. Alex, o que que houve aqui? Morre. Valeu, Hello Brime. Agora eu vou ter uma janta incrível. Olha. Ele tem armadura. Então eu vou ganhar mais armadura quando eu comer ele. Eu vou comer até com diamante. Ai, ai. Hora de comer. Tô sugando ele com meus olhos. Tô sugando sangue e comendo. Isso aqui tava bom demais. Vamos ver se a gente consegue transformar esse cara num aldeão Steve. O corpo já tá quase apodrecendo. O corpo já tá quase apodrecendo. Tá bom. Vamos ver. Se não der certo, você come a cabeça, tá? Ó. Vamos tirar esse... Esse corpinho de minhoca aí. Esse corpinho de minhoca aí. Vai. Tirei um pouquinho. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Não vai dar. Então vamos acabar com ele. Ah. E valeu pela cabeça, tá? Hello Brime. Que agora eu vou comer essa cabeça. De aldeão. Eu papei tudo. Comi tudo. É... Vamos destruir esse corpo aqui. E... E você vai ter que tirar os seus olhos. Tá bom. Ah, deixa eu destruir esse cara aqui. Pronto. Deletei. Agora eu vou flutuar, tá? Se o olho agora estiver vindo, você... É... Você distrai ele fingindo que é um... Que é Alex, tá? Ah, não. Ele tá aqui. Tem que pegar um martelo aqui. Mas só que antes, deixa eu tirar meus olhos aqui. Pronto. Tirei meus olhos. Agora eu tô camuflado. Agora eu fico parecendo uma... Uma pessoa normal. E eu vou falar pra ele... Pra ele vim cá. Uhul. Hã? Aí. Toma uma martelada aí, ó. Ai, ai. Pera aí. Martelada. Pum. Pum. O que você fez? Eu vou te bater. Ai, agora a gente vai ter um almoço garantido. Sai daqui. Toma. Toma com esse burro. Pim. Ai. Agora eu vou voltar meus olhos. Ai, que bom. Vou te ajudar, Herobrine. Não é possível. Eu vou matar ele. Agora toma. Toma. Ah. Uhul. Alex. Alex. Herobrine. Vamos. Papá. Vamos mostrar nossos... Nossos dentes de alienígena. pra todo mundo. Que estiver vendo esse vídeo. Que vai ter... Que vai acabar tendo pesadelo de noite. Eu como a cabeça. Aliás, eu vou comer essa parte aqui, ó. Tá bom. É hora de mostrar. Eu também vou mostrar meus dentes afiados. Ainda bem que a gente tem Dentes modificados Que a gente somos poderosos A gente é poderoso Dejeita a minha boquinha aqui Eu vou Para as pernas dele Vai, eu vou puxar E você puxa a outra parte, tá bom Vai, deixa que eu puxar Fiquei com a parte maior Já comi essa parte aqui Já comi essa parte Agora me dá essa cabeça aqui Eu que fico com o corpo Não, eu que fico Não, eu que fico Eu vou arrancar a cabeça Eu que vou ficar com o corpo Eu não fiquei com o corpo Eu vou devorar Eu vou devorar isso aí primeiro Não Vem cá, vem cá, deixa eu comer Não, é meu 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 Não é meu Vamos dividir Não Deixa o like, se inscreva Senão você vai ter pesado Não, então Já comi eu , tô Já comi Não, vamos lá amidst Obrigado.